Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fazes Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também o que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado 10 de agosto de 2018 Um dia de muitas comemorações Em comemoração aos 10 anos da Rádio Onda Sua FM 10 anos da Rede Fundo Jesus de Comunicação E 60 anos da Diocese Palmas e Francisco Beltrão Acontece nessa noite um show com o padre Reginaldo Manzotti Parece frio, mas nós estamos aquecidos em Deus É ou é? Então vamos, Francisco Beltrão É preciso sim evangelizar Evangelizar, é preciso sim evangelizar Preparamos para que nada entre paz E a programação desta sexta-feira começou com a chegada do padre Reginaldo Manzotti A Francisco Beltrão ainda pela manhã Na parte da tarde ele esteve nos estúdios da Rádio Onda Sua FM Onde atendeu várias pessoas de Beltrão e de toda a região Que deram o seu testemunho e claro vieram prestigiar a presença do padre na emissora E a poucos instantes aqui na Rádio Onda Sua FM Nós tivemos um depoimento muito emocionante da Mauriella E ela vai comentar para a gente como foi esse encontro com o padre Reginaldo Manzotti E poder comentar essa graça que ela recebeu Mauriella, conta para a gente como foi a sua experiência Qual foi o depoimento que você contou para o padre hoje Então nós trouxemos uma carta, eu e a Laís, que a Laís fez Relatando que nós, o ano passado, passemos A Laís passou por um problema de saúde no sangue E nós, toda vez que nós íamos para Curitiba Nós tínhamos o propósito de ir até na igreja do padre E daí nós chegávamos com esperança de encontrar ele E um dia nós tínhamos que, ia ser coletado o sangue para ir para São Paulo E daí nós pegamos e fomos até a igreja E para nossa surpresa ele estava lá E a Laís conseguiu receber a unção dos enfermos A gente fica muito feliz pelo fato de que Um problema de saúde que era incurável Agora eu estou sem ele É uma graça de Deus, eu sou muito grata Por ter a oportunidade de ter recebido a unção dos enfermos dele E poder testemunhar para ele novamente E ele é um exemplo, ele é o Deus em pessoa Porque ele transmite a palavra de Deus como poucas pessoas sabem Então eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou Principalmente aos padres Estamos como um lugar de morte, de martírio Mas onde Jesus esteve e foi capaz de estar por amor a Deus E a nós até as últimas consequências Portanto, nós não estamos falando de teorias Nós não estamos falando de coisas impossíveis Nós estamos falando de algo que Jesus fez por mim e por você Ele foi o grão de trigo Que no Monte Calvário Que no alto do Monte Calvário Aceitou a morte para gerar a vida Nós vamos conversar antes com a Dair Detone Que é o coordenador da Rádio Onda Sul FM Daís Detone, explica para a gente Qual é a expectativa para esta noite Como foi o passo a passo Esses 10 anos da Rádio Onda Sul FM Tudo começou há 10 anos Aliás, bem antes Porque a Rádio Onda Sul completa neste mês de agosto Seus 10 anos Mas o trabalho para a efetivação da emissora começou muito antes E hoje, depois de muitas tentativas de trazermos o padre Reginaldo Manzotti Para Francisco Beltrão Finalmente nós conseguimos um encaixe na agenda dele E ele está presente em nossa cidade Para comemorar o aniversário da Rádio Onda Sul Mas é um presente para quem nos ouve através dos 98,7 Hoje é dia de alegria Vamos celebrar Esquecer dos problemas Comemorar a vida Que normalmente é tão corrida Se alguma coisa achada Tá te perturbando Desde isso pra lá Continue caminhando Pensamento positivo Uma noite de muita festa De muita comemoração Está acontecendo Tão aguardado O show com o padre Reginaldo Manzotti Comenta pra gente como está sendo essa noite Com certeza Nós estamos vivenciando aqui Esse momento de muitas bênçãos A presença do padre Reginaldo A missa que foi celebrada Foi celebrada por vários presbíteros E a gente está acompanhando aqui Esse momento muito inesquecível Que a Rádio Onda Sul Que a Diocese de Palmas Francisco Peltrão Está oferecendo Para o nosso povo Para o nosso ouvinte Para os nossos católicos Me sinto muito feliz Em poder A frente da Rede do Bom Jesus A frente da Rádio Onda Sul Dar essa oportunidade Para o nosso povo do sul-oeste Também os povos vizinhos Para vivenciar Esse grande momento de espiritualidade Está na mão de Deus Que a Sintíbio é um lugar ENDO SINHA VEM CONTADRA Data Reginaldo Como que foi essa experiência de estar no sudoeste novamente, em especial em Francisco Beltrão. É sempre uma alegria visitar aqueles que diariamente me acolhem e eu acabo sendo companheiro de casa de todas as manhãs. Então é uma alegria visitar o povo, visitar parceiros na evangelização como essa data tão emblemática que é 10 anos da Onda Sul FM. Para mim foi uma alegria, obrigado pelo convite, retorno agradecido por todos e cada um que estiveram lá no calçadão, na praça, celebrando a Eucaristia e depois o show Taramão de Deus. E rezem por mim que eu continuarei intercedendo por todos e em particular por esse maravilhoso sistema, a rede Onda Sul de Comunicação do Sudoeste. Parabéns Francisco Beltrão, parabéns a todos os organizadores. O senhor está com um novo show, está na mão de Deus. Nos fala um pouquinho sobre esse novo trabalho, no que consiste esse show. O show Taramão de Deus é uma proposta de alegria e ao mesmo tempo um voltar à própria espiritualidade fundante, que eu diria ao primeiro amor. Por isso fala de Jesus Cristo, principalmente na sua paixão, naquele sangue redentor que restaura. Então é muito focado na pessoa de Jesus, no Calvário, na redenção e também naquilo que brota da redenção, que é a alegria, a esperança que precisamos ter. Porque nós somos filhos de um Deus vitorioso, que é Jesus morto mais ressuscitado. Por isso as santas e chagas, dolorosas e gloriosas. É o show Taramão. Levante a mãozão. 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 Temos que hoje elevar a Deus uma prece pelos 10 anos da nossa emissora, a emissora Onda Sul, aqui de Francisco Beltrão. Um projeto já sonhado por Dom Agostinho e depois concretizado com Dom Peruso em 2008, quando for então inaugurada no dia 15 de agosto. A Onda Sul está dentro deste conjunto de instrumentos de evangelização. Nós temos as comunidades, temos diversos modos de evangelizar e de formar. E a Onda Sul, juntamente com a Rede Bom Jesus de Comunicação, as quatro emissoras agora no UFM, então elas têm essa missão de formar, dar a boa notícia, a informação correta, a cultura, o esporte, a música, ou seja, uma comunicação de qualidade. E com certeza a nossa diocese, através desta emissora, nós estamos enriquecendo muito a vida, a cultura, especialmente a fé das pessoas, porque temos uma programação muito variada. E essa programação variada da Onda Sul e da Rede Bom Jesus de Comunicação, ela de fato vem crescendo na contribuição aos nossos fiéis e aos nossos ouvintes. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Levar a luz, pra quem anda em pé mais, preparar a paz, pra quem vive em guerra. Anunciar é preciso, evangelizar 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 é preciso, Obrigado.